E os médicos cabo-verdianos radicados nos Estados Unidos da América vão estar em missão aqui em Cabo Verde, em quatro ilhas, Santiago, Sal, São Vicente e Santo Antônio, desde o dia 14 de abril até o dia 25. No estúdio tenho comigo uma das médicas desta associação, que é a Dorine de Faria, radiologista, e também tenho o presidente da Associação dos Médicos Cabo-Verdianos radicados nos Estados Unidos da América, que chifia toda esta delegação que está aqui conosco, o Dr. Júlio Teixeira. Muito obrigada para os disponibilidades de passar ali conosco. Nos sabe que as missões são durante duas semanas, eu começo a 10 de dia 14, eu começo a 20 de dia 25, e no tele na quatro ilhas. Agora, qual que é a especialidade que a missão traz e desvence, qual que é a dimensão de desmissão, tanto médico, qual especialidade, e que os é praticamente que nós também faz durante as duas semanas, Dr. Júlio. Obrigado pelo convite de estar ali, boa noite a todos. E essa missão, de fato, é um bocadinho mais complexa, é o quinto intercâmbio científico-cultural que nos está mandando com nossos colegas. A gente fazia quatro na Cabo Verde, e ano passado também tive o privilégio de conviver com colegas de Cabo Verde para ir para os Estados Unidos para uma imersão clínica nos centros de saúde lá. E essa missão deles, especificamente, tem várias modalidades envolvidas, tem a área de saúde mental, como eu acabo de falar um bocadinho. Mas eu acabo de falar um bocadinho. Mas eu acabo de hoje, nessa conferência, que está para começar amanhã. Exatamente. Então, a área de patologia clínica, onde a nossa está, como é bem, introduz equipamentos e métodos de apoio e acelera o processo de diagnósticos ali em Cabo Verde, para passar mais rápido. Nós temos esse programa de cardiologia, que também faz um rastreio nas escolas de São Domingos da doença aromática cardíaca, para ter um levantamento de incidência daquela doença na nossa comunidade. E nós temos várias atividades clínicas no Hospital de Pais e Batista Sousa. Dia Santa de Corre, Manete. Dia Santa de Corre, 10 e dia 14. E na São Vicente também. E na São Vicente, equipas de oncologia cirúrgica, equipas de cirurgia plástica e reconstrutiva, cirurgia laparoscópica. Cirurgia plástica é uma novidade na transmissão, que é a primeira vez que nós estamos a trazer. É a segunda vez. Porque os casos complexos de reconstrução, não, é necessariamente cosmético. É questão de estética. É questão de reconstrução para pessoas que têm defeitos, resultado de infecções severas, traumatismos, que precisa de reconstrução para função fisiológica mais normal. Então é necessariamente cosmético. E nós temos também equipas de oftalmologia, de ortopedia. É uma colaboração muito grande, que você tem lugar também. É questão daquele intercâmbio, aquela capacitação que acontece, mas também nos aproxima cada vez mais a necessidade de certas comunidades, mas na SEL, que têm acesso a cirurgiões ou a pediatras. Então na SEL, por exemplo, não tem uma equipa com pediatras, internistas, cardiologistas, cirurgiões. Então, o nosso catestário está atuando só na hospitagem, o nosso catestário também para comunidades também? Para comunidades. Ano passado eu tive no fogo, nesse momento eu tenho uma equipa em Santo Antônio, que está comédia, mas antes do fim do ano eu tenho equipas também, sendo que lá o fogo e brava. a apoia na área segundo tem dificuldades de acesso. Falar em áreas que têm dificuldade de acesso, o modo que você define áreas que você traz especialistas para a missão? Você faz um estudo antes? Você está em contato permanente com autoridades ali para saber que as áreas que é mais necessário em essa intervenção? Exatamente. Eu tenho uma colaboração bastante estreita com os nossos colegas. Eu não desenvolvo essa relação de entendimento entre os colegas e também com o Ministério da Saúde e com o Sistema Nacional de Saúde. Eu não tenho ideia de onde tem certas lacunas e dificuldades. Por exemplo, na área da Oncologia, eu não tenho desenvolvido uma relação bastante estreita. Eu tenho reuniões multidisciplinares semanais com os nossos colegas de Batista de Sousa e de Agostinho Neto, quando não tem discussão de casos. Através de telemedicina? Através de telemedicina. É capaz de contribuir para decisões em termos de tratamento de pacientes. E leva a todo aquele diálogo clínico, acadêmico que acontece. Isso leva para uma melhoria na qualidade de saúde. E ocorre no bem, você tem casos preparados para não participar. E muitos de que as casas, as pessoas que estão à espera para a evacuação, que não estão conseguindo daquele tratamento necessário ali na capital. Bastante, que reduz esse problema de evacuação, que não sabe. Na Cabo Verde é um problema crônico também. Exatamente. E isso é uma área que nós tratamos, mas também exige. Cabo Verde, de facto, inviste, como eu não tenho investido agora naquela nova escola de medicina, não deve investir já no desenvolvimento de informação e especialidades. E é aí que nós não temos valências importantes, mas a Doreen, que é diretor de formação em cardiologia na Universidade de Harvard, ela tem toda a capacidade e oportunidade de apoio a não desenvolver programas. De modo que não pode desenvolver uma cooperação nessa área ali, doutora Doreen. Muito obrigada. Desculpa para a moda, mas fácil para falar em inglês, se possível. Mas eu sou um cardiologista, e tem sido um prazer para realmente trabalhar com os médicos aqui, os médicos aqui em Cape Verde. Nós temos trabalhado com o Dr. Luiz Diaz, que é o lead cardiologista aqui, para entender o que a necessidade de fazer. Cardiovascular disease é a grande causa de morte aqui, e nós temos que investir em pensar em não apenas carregando para os pacientes que têm cardiovascular disease, mas prevenção cardiovascular disease muito mais antes. E, como Dr. Teixeira disse aqui, we have to invest in educating our own community here so that the physicians here can carry on that cardiovascular care. Então, um dos projetos interessantes é mesmo identificar a doença cardíaca nas crianças, de maneira que a intervenção e a prevenção têm um efeito em termos de longo prazo no tratamento das pacientes. Então, esse projeto é bastante interessante, eles passam o dia inteiro, eles estabelecem um sistema na cloud para poder... Toda aquela informação que não se bem colhe naqueles crianças, nas cidades, a ser tudo armazenado num cloud, de maneira que isso pode ser, depois, de um futuro seguido a longo prazo. Então, é parte da questão... A Lídia não tem ensino de medicina, na Unicef não tem aulas de medicina. Essa cooperação pode alargar, atingindo esse setor de docência também? Acho que sim. Com práticas mesmo, nos hospitais onde quem ouça trabalha, nos Estados Unidos? Acho que sim, isso é possível. Acho que não tem a oportunidade, abre as portas ali, para jovens. Ao mesmo tempo, também não tem a oportunidade de bem ler, bem ajuda, desenvolver um programa de formação pós-graduada ali em Cabo Verde. Porque o que nunca quer dizer, cria aquele brain drain, onde o cérebro se taceia para ir para os Estados Unidos e nunca mais volta. Tem acontecido, tio. Não só na área de medicina, mas em todos os outros setores. Mas em formagem. Pois. E o que o Cabo Verde tem que fazer para reter o cérebro dentro do Cabo Verde? A Atma não tem necessidade de criar programas de formação. Para além daquilo que o governo pode fazer, e classes que estão lá fora também, tipo o NOS, as associações, podem ajudar, podem dar seu contributo. Absolutamente, porque não pode trazer modelos diferentes, experiências diferentes, não tem uma tendência na bebida sempre naquela fonte que é a tradição portuguesa, que é sempre que foi fonte de formação em nossas tradições. Mas nós vamos poder trazer experiências diferentes, modelos diferentes. Cabo Verde tem essas particularidades que te exigem muitas vezes, que nos desenvolvem programas que estão bem a dar resposta à nossa própria realidade. Que esse tipo de dimissão de médicos, de associação, por exemplo, é de custa caro para o país? A NOS, o TAC é muito importante que o país investe nesse projeto. Porque só assim que não tem necessidade e valor desse tipo de atividades. A NOS, lá na Estados Unidos, tem contribuição de empresas e de universidades e hospitais para que esse tipo de atividades lê. É importante que parceiros locais se investirem nisso. Agora, para além de que as intercâmbio que eu estou a fazer com o BEMPALIC, outras especialistas, que atende pessoas ali, tem outra forma que eu estou a dirigir, por exemplo, para além de formação, se uma pessoa for através de universidades, em termos de diagnósticos de doença. É um problema que também não tem cheio ali na Cabo Verde. Cheio o exame, se quando faz a lipa, não tem resultado, não tem que mandar para Portugal, não tem que mandar para Dakar. Estados Unidos pode ser uma maneira de jura? Absolutamente. Nesse momento, não quebra-se parte ali. Não tem uma equipa de patologia ali da Brown University. A ideia é de introduzir já equipamentos de patologia digital, de maneira que as imagens de lâminas feitas ali na praia deu imediatamente para Brown, para a Avidence, Rhode Island. E a ideia de que testes genéticos e outros podem ser feitos e que as peças podem até ser enviadas para os Estados Unidos, que tem que ser muito mais fácil porque a escala econômica que tem exercida permite, absorve alguns testes com muito menos dificuldade que no Portugal. Às vezes, as peças estão mandadas para Portugal. Às vezes, tem que chintar a mesa à espera que eles têm um volume necessário para justificar que as reagentes, etc., para a hora que as diagnoses são feitas. Já é tarde demais. Não tem um oportunidade de bypass àquele ponto para Portugal para oferecer um... acelera aquele processo diagnóstico. E é uma coisa que tem que ser... É uma iniciativa que tem que partir de governo ou a associação pode tomar isso? Ah, isso é uma colaboração entre o governo, hospitais centrais e não a associação porque não tem acesso a eles... Não tem três patologistas de Brown para a Cabo Verde às vezes. E é uma oportunidade de estabelecer uma relação mais perto e mais institucional e mais oficial de maneira... Abre as portas. Não tem também a oportunidade de ter... A evacuação de pacientes. Não tem falado com o Ministério de Saúde e com a Embaixada dos Estados Unidos. Não abre uma porta para evacuação para problemas de ortopedia que é de ser o caso de evacuação para Portugal. Não tem um Cabo Verde de Andes que tem centros de saúde de SES lá nos Estados Unidos. Que se oferece cirurgias pro bono para Cabo Verde de Andes mas se não pode levar-os lá. O problema é que passagem para os Estados Unidos já é caro. Provavelmente é aquele encarecimento líquido que dificulta um bocadinho e leva essa cooperação mais além. É por isso que não tem que arranjar parceiros e arranjar maneira de abrir oportunidades porque aquelas oportunidades estão lá. Não tem que ser criativo e arranjar aproveitar esses tipos de oportunidades. Agora falando naquela conferência que não sabemos como é essa manhã na praia sobre saúde mental. Qual que de que já temos visto até agora qual que a associação pode ajudar a resolver esse problema aqui com a Sanada Bonito. Nos últimos trimestres foram 20 casos só na exame nesse 13º mês. É uma situação grave. É uma tendência que pode ser mundial derivado de pandemias de crises de alterações climáticas de tudo mas mas que os equinos não se podem ajudar a não contar esse fenômeno ali. De facto é trágico. É trágico. Até porque está contando sobretudo na mídia de jovens. Exatamente. E é templifica num ambiente pequeno no Mora Cabo Verde. Então o Mora Carlos acaba de falar é que é um problema isolado na Cabo Verde e nós no DIB tomamos vantagem também de acesso a quadros de Nutella fora porque na Cabo Verde acesso também a profissionais de saúde mental é limitado. É pouco. É muito pouco. Então a única coisa que o Nuclef faz é abrir uma linha para tudo que os profissionais de saúde mental que existem nos Estados Unidos e existe ou na nossa sociedade já não tem 200 membros de profissionais de saúde e muitos deles é também de saúde mental. Não pode haver maneira que essa pude participa na apoia de pessoas em estado frágil do ponto de vista de saúde mental para além de também aquela área de capacitação de tudo aquela discussão e parte também de investigação dentro dessa área que é muito importante. Partido e experiências também. Exatamente. Uma situação que também nos Estados Unidos também fica. Só que é um mundo que se calhar tem tanta visibilidade de modo de equipe que nós. Agora as missões são primeiras de 10 anos e você pensa fazer outro ainda nos anos de 2024 de modo que é? o nosso plano determina a periodicidade e a duração de missão de nossa associação. É tudo um processo de aprendizagem nos últimos anos não tem feito tudo em uma semana no OEM não tem desgaste o sistema hospitalar porque os anos só em Vicente tem três salas de cirurgia tem quatro ou que não venham com equipes fortes ortopedia oftalmologia cirurgia oncológica etc. que tem espaço para emergências ou para não fazer mais coisas então ou que não faz o mais faseado por duas semanas então tem menos tanto de pressão dentro dos hospitais e ter a oportunidade para que esses que se ali fazem mais coisas durante mais tempo e nosso objetivo responde a necessidades locais e o que colegas estão falando que se precisam então aquela que nos agora Doreen já está voltando já no mês de junho com uma equipa que proibiram fazer implantes de Médica Passos ali na Agostinho Neto já não tem uma doação de Médica Passos que é a empresa Medtronics se não se bem começa agora no mês de junho não tem outras equipas de oncologia não tem uma presença de cirurgia oncológica ali pelo menos de três em três meses de maneira constante constante de maneira que as duas às vezes tem doenças de espera três, seis meses para ir para Portugal a dor que se chega lá já só não faz avançar se não pode ter uma presença mais frequente ali não pode evitar que ela se pode fazer queimoterapia ali e agora com aquela reunião multidisciplinar que não tem semanalmente não consegue identificar aqueles casos é mais fácil é mais fácil e qual especialidade para trás exato e para além de turização também os te doam sempre equipamentos como é que isso fica ali das vezes nós trazemos coisas interessantes únicas áreas que me acham bastante interessante foi na área da patologia digital que não fala dela em termos de captação de imagens e enviar para os Estados Unidos uma outra área é na prevenção da trombose venosa profunda nas cirurgias na carveretez ainda que está usado a profilaxe mecânica que é o estándar de cuidados no mundo então nós trazemos duas máquinas de profilaxia mecânica para o bloco de cirurgia do hospital Augustinho Neto em que nós transformamos que ela torna o estándar de cuidados na futura agora mora que o doutor Júlio só para não termina essa conversa mora que o doutor Júlio estava ali a evolução de saúde de medicina ali na Cabo Verde tendo em conta tudo o que os contatos que nós temos com companheiros de lhe via telemedicina e ora que nós bem mesmo nas comunidades nos hospitais centrais mora que o doutor Júlio estava ali a evolução de país nesses quase 50 anos de independência em termos de saúde é cada vez mais que ainda com os médicos de Cabo Verdeanos onde tem bons médicos lhe na Cabo Verdeanos tem pessoas com talento tem pessoas com coração no trabalho com pacientes infelizmente muitas vezes tem que as ovos e as sarves fazerem omelete e é importante que durante uns 50 anos tem tido a falta de investimentos na área de saúde então tem o déficit em termos de investimentos na cardiologia em termos da capacidade de cateterização na radiologia na radiação terapêutica em tantas áreas que eles em mediologia taxa etc blocos de cirurgia precisa que os investimentos então aquela falta de investimentos se torna difícil ter um grande progresso na medicina mas nesse momento os colegas estão entusiasmados parte de nosso objetivo é também levantar consciência levantar tudo aquele debate diálogo sobre que as necessidades existem na saúde para não pôr mais porção no governo no sistema de saúde investe cada vez mais em um setor prioritário Doreen é a sua primeira vez? é a minha segunda vez aqui a segunda vez ok muito obrigada então tenham disponibilidade na sede conosco no jornal de domingo e não desejam uma boa missão para que o resto que fica quase cinco dias muito obrigada obrigado obrigado